Renault Equvid. Crise antecipa lançamento do primeiro carro elétrico nacional. Com o Equvid, a Renault se torna a pioneira em oferecer um veículo de propulsão elétrica fabricado e vendido no Brasil. Para um subcompacto, a potência de sobra, 109 cv, e agora tem 23 kgfm de torque. Para efeitos de comparação, o APPS entrega 105 cv e 16,8 kgfm. A fábrica anuncia 0 a 100 em 9,4 segundos e máxima limitada a 135 km por hora. O Equvid tem autonomia de até 300 km e pode ter a bateria recarregada em 1 hora e 40 minutos. Ainda são poucas informações oficiais, mas fontes garantem que o preço deverá ficar entre 70 a 80 mil reais.